E vamos fazer esse circuito radical? Você sobe ali, no pula-pula, depois você vem aqui, você tem que girar aqui e escorregar aqui. Vamos lá? Valendo! Um, dois, três e... Valendo! Valendo! Aê! Vai, Gigi! Pula aí, pula, pula! Pula! Sobe aí agora! Roda aí, roda aí nesse! Roda, roda, roda! Vai, Gigi! Agora sabe o que tem que fazer? Tem que pegar uma bonequinha dessa daqui, ó! Pega a bonequinha aqui, rápido! Vem, Gigi! Pega uma boneca! Pega uma boneca aí! E vamos escorregar! Corre, 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 corre! Corre, Gigi! Escolhe uma cor, escolhe uma cor! Qual cor você quer? O verde! O verde! Então vem! Então vem! A boneca primeiro! Um, dois, três e... Uou! Agora você! Vem, 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 Gigi! Corre, corre, corre! Uou! Agora vamos ali! Na bolinha, com a sua boneca! Leva ela pra ver a bolinha! Sobe, sobe, sobe! Sobe, Gigi! Jogou a boneca! Agora você! Vai, Gigi! Aê! Agora vamos mergulhar aqui! Vem, 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 vem! Correndo, correndo, correndo! Correndo, Gigi! Corre, corre, corre! Dá um mergulho aí! Vai! Correndo, vai! Aê! Ó, vamos ver você embaixo das bolinhas! Cadê a Gigi? Gigi! Cadê você? Achou! Agora pega a boneca! Vamos subir aqui, ó! Nessa escadinha aqui! Vai! Isso! Isso! Vai! Pega a boneca! Sobe aí! Vamos sair lá no pula-pula! Vamos lá no pula-pula! E aí vamos na casinha de boneca! Vai lá no pula-pula! Vai! Vamos! Vai! Escorrega! Escorrega! Agora pula, pula! Pula bastante! Pula, pula! Vai lá! Pula com a sua boneca lá! Pula, pula! Agora vamos levar a boneca pra fazer comidinha! Venha, venha! Aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Vem! Desce a escada! Com cuidado! Desce a escada! Cuidado! 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 Aqui! Agora faz uma comidinha com ela! Vai! Senta aqui, ó! Dá esse lanche aqui pra ela! Olha aqui! Um hambúrguer! Ela tá com fome! Tá com fome, bonequinha! Pega aqui! Dá esse hambúrguer pra ela! Isso! Aí! Olha! Comeu tudo! Agora dá esse suco pra ela, Gigi! Dá esse suco pra ela! Aí! Bebeu tudo? Vamos ver se ela bebeu tudo! Bebeu? Agora faz ela rotar! Faz ela rotar! Faz ela rotar! Fez ela rotar, Gigi! Agora pega ela e põe ela pra dormir de novo agora! Pega ela! Põe ela pra dormir! De noite! Ela já tá dormindo? Ela vai dormir nas bolinhas? É! Então vai lá dormir com ela também! Dá boa noite pros seus amiguinhos aqui! Boa noite! Um beijo! E tchau! Tchau! Obrigado.